Eitin Sangu foi vista no shopping, a atriz estava em um restaurante no qual fazia uma reunião de negócios. Aos repórteres, a atriz disse que as gravações da série estão indo bem. Demet Özdemir está namorando o ex-namorado da famosa blogueira Duyugu Zayzan, o YouTube Barathe Taylan. Mas vocês já sabem, todo mês a imprensa turca arranja um namorado novo para Demet, então deve ser só mais um boato. Se for verdade e a atriz confirmar, será uma outra história. Kenan Do Olu foi abordado na saída de uma clínica privada. Quando perguntado pelos jornalistas como se sentia, o cantor brincou alegremente. Abre aspas, estou grávida rapazes, fecha aspas. Kenan também respondeu se gostou da nova temporada da série Ache, protagonizada por sua esposa Beran Sat. Kenan confessou que ele assistiu tudo em 8 horas e que gostou muito. Jenny Emaz levou seu filho Kemal ao shopping. Os jornalistas perguntaram ao comediante que por causa da pandemia, algumas celebridades decidiram contratar professores particulares para seus filhos. E se ele tinha pensado nisso? Jenny respondeu rapidamente que como todas as crianças turcas estão estudando, o seu filho também está estudando. Ele disse que pessoas que contratam professores particulares são celebridades e que ele e o filho são pessoas normais. Já que estamos falando de Jenny Emaz, vamos falar da sua namorada Serenay Sedekeya, que foi abordada pelos paparazzis saindo do cabeleireiro e respondeu várias perguntas. A atriz explicou que seus projetos estão paralisados devido à pandemia e aguarda que a situação melhore para que volte às suas atividades. Quando questionada em relação à declaração de Hazal Kayah sobre os quilos extras que impedem as atrizes de conseguir os papéis principais, Serenay optou em permanecer em silêncio, agradecendo aos jornalistas e encerrando rapidamente a conversa. E lembrando que ela e seu namorado, Dian Emaz, estão em Bodrum aproveitando as férias. O ator Murat Ildirim admitiu que recebeu oferta de produtores turcos e estrangeiros para trabalhar no mesmo projeto que sua esposa. Ele não sabe se a esposa quer trabalhar nessa indústria, mas vai apoiar qualquer decisão dela. Se necessário, ele dará aula de atuação para a esposa. E os blogueiros turcos comparam as fotos de Keran Bursin com a ex-namorada Serenay Sedekeya e a atual amiga de trabalho Hande Archay, mostrando a diferença de comportamento do ator com ambas. E é claro que eles não iam perder a oportunidade de fazer essa comparação, porque tudo que diz respeito a Keran e Hande rende mídia. O Muti Evergan tem agido estranhamente. Na semana passada, ele deixou de seguir Shatai Lussoi e Egin Aikunat no Instagram. Shatai não notou, mas Egin deixou de seguir o Muti. Mas essa semana, eles voltaram a se seguir novamente. E o Muti voltou a seguir Shatai Lussoi. O que aconteceu, ninguém sabe. Lembrando que eles são amigos próximos. O segundo teste de Covid da atriz Alina Boss deu negativo. Os médicos afirmam que a atriz não está doente e que o primeiro teste foi um falso positivo. Ao tomar conhecimento dos resultados, a direção da empresa Ayapun pediu que Alina continuasse o tratamento, entre aspas, em casa e não revelasse este fato. O que lança dúvidas em relação à qualidade dos testes que estão sendo realizados nos bastidores das séries e em relação às medidas de seguranças tomadas. Lembrando que os testes realizados na equipe e no elenco da série Love 102 foram conduzidas por uma empresa privada. Razal Kayar Liatay, que tiveram uma cerimônia de casamento que encantou os telespectadores turcos, receberam uma oferta de uma marca de eletrodomésticos para fazer propaganda por uma quantia alta. O casal está avaliando a oferta e está atualmente na fase de avaliar o contrato. O ator Kivant Itatritu decidiu comprar uma nova SUV no valor de 750 mil liras turcas. O carro de camping lembra um caminhão militar e é totalmente autônomo. A bateria carrega durante a condução, pois tem painéis solares. Lembrando que o ator prefere descansar com a esposa e os amigos do campo, em particular com seu amigo e ator, Shatay Lussoy, e a namorada dele é a atriz do Yugu Sarishin. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais!